Estamos de volta aqui no Acrítica na TV e vamos sobrevoar a cidade, ver como é que está o fluxo de veículo pelas imagens aéreas da TV Acrítica. Imagens exclusivas para você agora, nesse momento, sobrevoando a avenida Humberto Caldeiraro Filho, a antiga Paraíba. Chegando ali no cruzamento com a da Sir Vargas, você está vendo o fluxo de veículos em direção ao CSU do Parque 10. Trânsito muito bom agora à noite, na Humberto Caldeiraro Filho, a gente está vendo aí a passagem de Nilve, você vendo que o trânsito está fluindo normalmente. Agora a gente já está vendo aí imagens mais abertas, já no cruzamento ali com a da Sir Vargas. Na da Sir Vargas a gente já vê um trânsito um pouquinho mais intenso agora à noite, mas sem retenções também. Daqui a pouquinho a gente tem outras imagens aéreas exclusivas mostrando o trânsito em um outro ponto da cidade. E atenção você que é estudante e tem contrato com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O prazo para renovar e adicionar dados aos contratos vai só até o dia 31 de outubro, a próxima segunda-feira. E sobre o assunto a gente volta a conversar ao vivo com a Larissa Santiago. Larissa, como é que é possível fazer essa renovação do contrato? Muito fácil, viu Amanda? Basta acessar a internet, coisa que o estudante faz todo santo dia. Vai lá, acessa o sistema informatizado do FIES e faz essa revalidação. Até o momento, em pouco mais de 10 dias, já foram requisitadas mais de 750 mil renovações. Para isso, como eu falei, basta o estudante acessar a internet e fazer essa renovação. Isso se for um pedido de adiantamento simplificado. Deixa eu explicar passo a passo. Primeiro, a faculdade faz esse pedido de adiantamento e aí sim o estudante faz essa validação na internet. Como eu falei, se for um pedido de adiantamento simplificado, quando não tem mudança nenhuma no contrato. Se tiver, se tiver qualquer alteração nas cláusulas, como a mudança do fiador, por exemplo, aí o estudante vai ter que reunir toda a documentação e entregar até o agente financeiro para aí sim validar essa renovação. Então, estudante, fica atento, só tem até segunda-feira e não deixa para o último dia, para o dia 31 de outubro, porque aí a rede normalmente fica congestionada. Então, é bom não deixar para a última hora, né, Amanda? Volto com você no estúdio e uma ótima noite. Ótima noite para você também, Larissa. E todos os dias, centenas de pessoas se deslocam nos rios do nosso estado. Na maioria das vezes, a navegação é a única opção para quem precisa chegar em cidades que ficam distantes ou isoladas. Pensando nisso, alunos de uma comunidade ribeirinha, próximos a Manaus, ajudaram na criação de um aplicativo de smartphone que vai facilitar a vida de quem depende do transporte fluvial. No porto da Manaus Moderna, todo dia é assim. Um vai e vem de passageiros. A maioria rumo a comunidades no interior do estado. A senhora está indo para onde? Rio da base. Você vai para onde agora? Jornal K. Onde fica o Jornal K em Manaus mesmo? O que é que pensa? Só uma hora de viagem. Você vai para onde agora? Comunidade Curuçá. Diferente dos terminais de ônibus, aqui, quem não chega no horário exato, perde a viagem. Que horas que a lancha sai todo dia aqui? Às nove horas. Se chegar nove e um, não pega mais? Já saímos. Então nós temos que ser bem rápido e prático para não perder o ar. E não perder o dia de trabalho. Também, né? Porque a vida do professor é corrida. Placas de sinalização para ajudar não tem nenhuma. Os vendedores de passagens é que fazem muitas vezes o papel de guias. Aqui aparece gente de todo local, né? Que parece aqui querendo informações. E a gente tem que dar o nosso dever, né? O que a gente procura é dar informações corretas, né? Para aquelas pessoas que não sabem, né? Quais são os barcos que vão pegar, que horas as embarcações chegam. E a gente tem que dar um pouco de informações para elas. Porque elas ficam desorientadas aqui e a gente procura dar uma orientação melhor aqui para elas. São centenas de barcos, cada um com horário e trajeto específicos. Para evitar confusão na hora do embarque, um professor e alunos ribeirinhos tiveram uma ideia. Que está ajudando muita gente. Um aplicativo de celular que mostra as linhas, horários e caminhos feitos por 200 barcos regionais. O transporte fluvial de Manaus está disponível para telefones com sistema Android. O projeto surgiu quando o Ademar viu as dificuldades dos colegas professores na hora de embarcar rumo às escolas do interior. Existem dois tipos de passageiro. O passageiro que já tem aquele barco certo, que vai para aquele destino que ele sempre vai, onde ele reside. Geralmente ele vem fazer compras em Manaus e volta nesse mesmo barco, né? Então esse geralmente ele não usa muito o aplicativo porque ele já tem a sua rota correta de barco. Mas existem aqueles passageiros que pegam barcos diferentes, porque viajam para diferentes municípios no estado do Amazonas. Então esses passageiros, eles necessitam de um auxílio. Até porque Manaus é uma zona portuária muito grande, né? Você tem Porto da Ciasa, Panaí, Manaus Moderna, Roder, Compensa, São Raimundo. É uma área muito abrangente. Então você precisa ter um aplicativo para que você possa procurar os barcos nos portos de Manaus. Para tirar a ideia do papel, ele contou com a ajuda de quatro alunos de uma escola da comunidade jatuarana, na zona rural de Manaus. Eles foram orientados na missão de coletar informações em cinco portos de Manaus. Washington participou do projeto e se orgulha de, aos 12 anos, ter um aplicativo no currículo. Dá uma satisfação imensa. Não só me ajudou como ajudou várias pessoas. Entre elas, o professor Bolivar. Toda semana ele precisa visitar comunidades ribeirinhas. E a tranquilidade no olhar de quem sabe sempre qual barco pegar. E o melhor, não precisa de sinal de internet. Uma vez baixadas, as informações ficam salvas no aparelho. E ele pode acessar de qualquer lugar. O Rio Amazonas, Rio Madeira, Rio Purus, Solimões, enfim. O aplicativo, ele cobre todos os municípios. Pode inventar a localidade aí que o Bolivar vai chegar. Certamente, usando o aplicativo, o aplicativo mostra. E a crise que afetou a construção civil teve reflexo direto na produção de tijolos no estado. Sete olarias já fecharam as portas aqui na região metropolitana de Manaus. Até o fim do ano, esse número ainda pode aumentar. Há pelo menos dois anos, a construção civil no Amazonas convive com a crise que afeta o setor em todo o país. São menos empreendimentos privados e poucas obras públicas realizadas. E isso atinge diretamente quem depende desse segmento. Nós saímos a nível de empregado no setor de 90 mil para 50 mil. Então, houve uma queda tanto de empregos como, evidentemente, novos lançamentos. O setor de insumos, como tijolos, também sente os reflexos desse problema. Basta ir a uma loja de material de construção para perceber a queda nas vendas. No final de 2015 já começou a dar uma parada, 2016 já começou também ruim, mas a gente vai levando. O que a gente pode fazer é promoção, botar um preço bom de qualidade, entendeu? Assim também o atendimento do cliente, a entrega, tem que ser tudo certo. Nas olarias, o problema é ainda pior. No setor, a marca queda de 55% na produção em relação ao ano passado. Isso tem gerado demissões e até o fechamento de sete indústrias do polo cerâmico. Não tem mercado, entendeu? O preço caiu bastante. Tivemos uma redução de 32% do valor do produto, de janeiro de 2016 até agora. Calculamos que até o final do ano devemos passar de dez empresas já fechadas. Além da retração no mercado da construção civil, os ceramistas enfrentam dificuldades com as questões ambientais. Segundo o Sindicé, cinco das sete empresas que fecharam as portas não têm dinheiro para pagar taxas e licenças que precisam para funcionar. Desde o ano passado, os empresários tentam convencer o governo do estado a parcelar as taxas ambientais. Essa seria uma maneira de evitar que olarias fechassem as portas. Pelo menos até que a indústria da construção civil volte a aquecer. Ninguém está querendo desconto, ninguém está querendo isenção, não. Só queremos um parcelamento. A gente tem tentado isso diretamente com o governador, com a Casa Civil, com o IMPRAAM, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, simplesmente para tentar o parcelamento, que seria uma grande ajuda para o setor. E essa melhora no setor só deve vir em 2017. Os dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção mostram que do início do ano até agosto, diminuiu a queda no nível de atividade do setor. Nós temos uns sinais fortes de que a economia está dando gradualmente passos interessantes para a retomada. A redução da taxa de juros, que isso implica fortemente na concessão de crédito mais barato ao interessado na compra de imóveis. A redução da inflação, isso é um outro cenário. Então a gente vê um cenário positivo e que vai ser retomado de forma gradual. A gente não tem uma expectativa de que isso vai ser alguma coisa que, do dia para a noite, vai retomar os índices de 2013, 2014. O IPAAM informou em nota que a solicitação do Sindicato da Indústria de Olaria do Estado do Amazonas não foi atendida porque não existe previsão legal para parcelamento de débitos e licenciamento dentro da legislação ambiental. E nesta quarta-feira, o assunto em destaque do Manhã no Ar é sobre economia. Em tempos de crise, você vai conhecer algumas atividades do dia a dia que ajudam no desenvolvimento econômico da capital. Os detalhes, quem conta para a gente é a Daniela Sayag. Olá, Amanda Couto e você que acompanha o A Crítica na TV. No Manhã no Ar dessa quarta, a gente vai mostrar como o comércio informal acaba ajudando a desenvolver a economia da nossa cidade. Da banquinha do café da manhã, passando para o artesanato, tudo acaba ajudando, de certa maneira, a movimentar a economia. Você já sabe, de manhã bem cedinho tem as principais notícias para você começar o seu dia sempre muito bem informado, inclusive com dicas de trânsito, o melhor caminho a seguir, direto do RC Cop, ao vivo, às seis em ponto. Eu espero vocês aqui no Manhã no Ar. Até lá. Até lá, Dani. E para você que vai sair de casa agora, a gente mostra mais uma vez imagens do trânsito na cidade, agora pelas câmeras do CIOPES. Vamos para um outro ponto? A gente está vendo agora imagens da Avenida Coronel Teixeira, a estrada da Ponta Negra, próximo ao Ministério Público do Estado do Amazonas, na zona oeste da cidade. A via da direita segue em direção ao São Jorge. Na esquerda, você está vendo ali no fundo, rumo à Ponta Negra. E a gente está vendo trânsito bom nos dois sentidos, tanto em direção à Ponta Negra, do lado esquerdo, quanto em direção ao São Jorge, do seu lado direito do vídeo. A gente vê a movimentação bem tranquila na Avenida Coronel Teixeira, ali na estrada da Ponta Negra, agora à noite. Trânsito, muito bom. E daqui a pouco tem mais informações do trânsito. E também, que tal experimentar pipocas com sabores diferentes? As pipocas saborizadas estão ganhando um bom espaço no mercado aqui de Manaus. E tem gente já aumentando o faturamento em 30% com o novo negócio. Os detalhes desse novo nicho de mercado, eu te conto logo depois do intervalo.